Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A educação possui impacto em todas as áreas da vida, em todos os segmentos da sociedade. Quanto mais as pessoas estudam, mais oportunidades têm no mercado de trabalho. A educação promove a saúde, diminui a violência e garante o acesso a outros direitos, além de fazer a economia crescer. Para falar sobre esse tema que impacta diretamente no sucesso do Brasil, eu recebo hoje o ministro da Educação, Abraão Weintraub. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, ministro. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Obrigado por me receber. Ministro, o governo federal definiu que uma área prioritária do Ministério da Educação é a educação básica. Sim. Educação infantil, ensino fundamental e médio. Foi criada, inclusive, uma secretaria para tratar desse assunto no começo deste ano, em janeiro, no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a fórmula, se a gente pode dizer assim, para que as crianças, elas aprendam a ler, escrever e interpretar textos na idade correta? Paulo, não tem bala de prata. Não é uma única solução. Muita coisa foi feita errada para o Brasil chegar no patamar que está hoje. Hoje, metade das crianças no terceiro ano são analfabetas e não conseguem ler escola, e não conseguem escrever bola, fazer conta sete vezes quatro. Não conseguem fazer metade. Isso não tem uma única razão, tem várias razões. Podemos começar com a mais grave. O filho do pobre, ele vai ter contato com a educação no primeiro ano. A gente não tem a pré-escola universalizada. E o que seria a pré-escola lá, o jardim da infância, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, quando a criança toma contato com o lápis, começa a desenhar as letrinhas no giz de cera, desenvolver a coordenação motora fina, ter contato com os fonemas, blá, 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 blu, ele não tem. Então, ele chega no primeiro ano sem preparo nenhum. Essa criança que não teve esse preparo inicial, que é justamente quando você precisa dar, quando as sinapses do cérebro estão sendo constituídas, quando é importante ter, ela chega o primeiro ano muito para trás das outras. E essa criança é que chega à terceira série, analfabeta. E chegou à terceira série analfabeta, a escola virou um tormento. Ela não entende a aula. Ficou para trás, ela se perde. É essa criança que sai da escola. E as poucas que chegam até o final do ensino médio são analfabetas funcionais. Eventualmente, ela até consegue ler o ônibus que está vindo, ou consegue se informar no metrô qual trem pegar. Mas ela não consegue, analfabeto funcional, ela não consegue ler. A receita de um bolo de cenoura e fazer. Não consegue pegar um manual de instrução de uma máquina, aprender, ser autodidata e fazer a máquina funcionar. E isso gera pobreza. Isso gera... Perpetua a pobreza. Perpetua a pobreza. A ignorância abre espaço para, como você falou, uma pessoa que não sabe se cuidar do ponto de vista de saúde. Uma pessoa mais sujeita a um demagogo. conduzir ela. Ela fica mais sujeita a ser manipulada por um demagogo, por uma pessoa má. A política nacional de alfabetização lançada pelo Ministério, ela trabalha com a questão das evidências. As evidências permitirem que se mude esse método de fazer alfabetização no Brasil. A partir de experiências em outros países. Chile, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal, Reino Unido, França. O caminho é esse? Paulo, então. São várias coisas. Um professor ruim. Mesmo um professor ruim é melhor do que nenhum professor. Então, a primeira coisa é colocar essas crianças que hoje estão fora, que é a maioria. Hoje, a prevalência de crianças em creche é um terço só, é 30%, menos que um terço. Para a escola também não está universalizada. Quem não está lá? Os mais pobres. Primeira coisa, colocar essas crianças na escola. A segunda coisa, a criança chegar ao primeiro ano. Qual vai ser o método adotado? O método adotado no Brasil, em sua maioria, não é um método científico. É um método muito mais ideológico do que científico. O que é o método científico? Existem conceitos, estudos e evidências que comprovam que ele funciona. Você estuda o método, isso faz parte da ciência. Estuda e vê que funciona. Hoje, o método que tem no Brasil não funciona. O que a gente está pedindo? Adotem o método que vocês quiserem, secretarias e escolas, desde que tenha um estudo que mostre que funciona. Nós defendemos que o fônico é o mais eficiente, mas pode adotar outro qualquer. Depois, ter o material adequado, ter bons professores, você ter um ambiente na sala de aula de respeito, que forneça um estímulo claro para a criança se sentir integrada, protegida, amparada. E o professor também, idem, respeitado e consiga desempenhar bem o papel. Então, não foi um único erro que nos trouxe até aqui. É um conjunto de erros que nos traz a última posição da América do Sul. É importante isso. Não é que o Brasil ficou para trás do... E no último exame do PISA? A gente estava em penúltimo. Então, quando a gente olha, nosso objetivo é muito mais modesto. Não é chegar ao mesmo patamar da Alemanha. Existem algumas escolas no Brasil que têm patamares iguais aos da Alemanha. Só que, na média, como a gente adota uma série de erros, desde o método até a abordagem e estratégia, hoje, a gente estava em... No último exame, em 2015, o Brasil estava em penúltimo na América do Sul. Estava assim, todo mundo lá em cima, o Brasil coladinho com o Peru. Só que o Peru tem melhorado e o Brasil tem ficado de lado. Então, Colômbia, Peru, o próximo que vai ser divulgado esse ano, referente a 2018, fechando o governo do PT. Então, o resultado do PT, 2018. E eu acredito que o Brasil vai estar em último na América do Sul. Atrás de Peru, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, todo mundo que faz o exame PISA. Eu acho que é um objetivo, claro, inflexionar isso, parar de piorar, parar de ficar de lado, colocar o Brasil na rota e, pelo menos, atingir o patamar do Chile. É um objetivo que eu considero bem audaz, eu diria. O homeschooling é uma alternativa, esse ensino domiciliar? Como é que o senhor vê? Olha, eu, meus filhos, não teriam homeschooling em uma situação de normalidade. Eu não acho que é a melhor alternativa. Mas dentro de um governo que é liberal, que respeita as famílias, respeita os indivíduos, tem um pai e uma mãe. O pai e a mãe que colocaram essa criança, ou só um pai ou só uma mãe, ficou órfão, seja lá a razão. Claro. Eles colocaram essa criança no mundo. A sociedade, nós brasileiros, através de um Estado, organizados na forma do Estado, porque o Estado em si não faz nada, quem faz são as pessoas. A criança está acompanhando, tem lá, vizinhos, assistência social, a igreja. Alguém está acompanhando, tem que acompanhar. A criança está bem, está bem cuidada, está se desenvolvendo socialmente bem. E você faz exames periódicos para ver se, academicamente, a criança está aprendendo, está performando bem. Se tudo isso está sendo bem feito, quem sou eu para interferir na escolha de um pai ou de uma mãe quanto ao método educacional? Está tendo um bom desempenho, a criança está bem, está bem cuidada, deixa. Eu não concordo, por exemplo, com uma série de abordagens de escolas mais alternativas. Quem sou eu para interferir na educação num local que acha que a criança vai aprender rolando na grama? Vai sentir energia emanada ao sol. Então, num governo liberal, é isso. Está tudo bem com a criança? Está se desenvolvendo? Você respeita a família e a decisão do pai e da mãe. O senhor lançou, no começo de setembro, junto com o presidente Jair Bolsonaro, o programa de implantação das escolas cívico-militares. Um programa, penso eu, fundamental também nessa questão da educação básica no Brasil. A educação cívico-militar é para crianças um pouco mais velhas, não é para essa fase inicial. Ela resgata um pouco desse ambiente escolar que foi perdido, de respeito aos colegas, de respeito aos professores, desse pertencimento a uma sociedade, a um país. Essa noção que a bandeira nacional não é um pedaço de pano, é um pacto das gerações passadas, que passaram para as nossas gerações um país que funciona. Com todas as mazelas do Brasil, o Brasil está melhor que a Venezuela. É, não é a economia do mundo. É, tem mil problemas. Dado o nosso potencial, a nossa renda per capita hoje está entre os piores países da América do Sul, da América Latina. E sempre esteve entre os melhores. Então, muita coisa errada foi feita. A nossa renda per capita hoje é metade da renda per capita do Chile. O Brasil sempre foi mais rico que o Chile. Então, alguma coisa errada foi feita. Mas não tão errada a ponto do Brasil ter se esgarçado. Então, a bandeira nacional é o pacto entre as gerações passadas com a nossa geração. E o nosso compromisso para gerações futuras terem um país melhor. É isso que a bandeira está lá. E isso tem que ser reensinado, porque muito foi perdido nesses anos de doutrinação. Mas a gente não quer fazer para todo mundo. A gente quer levar ao final, é um desafio até. A gente tem todos os números escalonados. 116 ao final do ano que vem. E assim vai crescendo numa PG, numa progressão geométrica. Mas a gente lançou o desafio. O presidente Bolsonaro, até uma brincadeira, tem que ser reeleito. Eu brinquei com o presidente. E ao final do segundo mandato, 10% das escolas serem cívico-militar. Já é um número muito considerável. E isso, acho que vai estar, mesmo esses 10%, vai estar bem aquém da demanda. Eu acho que a demanda por escola cívico-militar, quem conhece o modelo fica encantado. Isso foi até verificado numa pesquisa. 85% dos pais responderam que queriam que os filhos estivessem matriculados em escolas cívico-militares. E neste mês, tem um prazo para os Estados se manifestarem em relação às escolas? Se eles querem aderir ou não, lembra. É um governo liberal. É tudo voluntário. Estado que não quiser, não precisa ter. Vamos construir uma escola cívico-militar para quem não quiser. Porque, pessoal, a gente ainda está muito imerso numa ideologia de esquerda. Então, cívico-militar é muita... Olha, você vai a uma escola... Não é uma militarização das escolas, né? O senhor poderia até falar um pouquinho sobre isso. Não é, mas você vai a uma escola cívico-militar, você fica encantado. Como as crianças se sentem a um coleguismo muito grande, um respeito entre os alunos. Não tem pichação, não tem depredação nenhuma. E o índice de desenvolvimento da educação básica mostra que é melhor que nas escolas dos alunos. É muito melhor. É significativamente bem acima da média nacional. Perfeito. Agora, então, a gente vai trazer uma pergunta que a gente foi às ruas buscar essa questão... Vamos lá, Paulo. ...para o senhor responder. Quem vai fazer a pergunta é a Lorena Diniz. Ela é fisioterapeuta sobre um outro assunto importante do Ministério da Educação. E eu queria saber do ministro o que os estudantes podem esperar para essa edição de 2019 do Enem. Lorena, primeiro, vai ter Enem, tem muita fake news, tem dois veículos de comunicação, principalmente, que estão, assim, dominados por uma briga ideológica e eles têm passado muitas fake news. Então, o Enem está garantido, vai acontecer dia 3, dia 10 de novembro, estejam preparados. E como se preparar? Não vai cair ideologia. A gente quer saber se o conhecimento científico, técnico, capacidade de leitura, de escrever bem, fazer conta, conhecimentos objetivos, aquelas questões ideológicas que você via no passado, dificilmente você vai ver para a esquerda e, tampouco, para a direita. A gente não tem interesse nenhum de fazer doutrinação aqui. Simplesmente selecionar as melhores pessoas para ocupar as vagas limitadas nas faculdades. Tá? Mérito. Nossa preocupação é mérito, só. Depois dessa resposta, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Maravilha, Paulo. Daqui a pouco eu volto com o ministro da Educação, Abraão Weintraub. Estamos de volta com o Brasil em pauta. O entrevistado é o professor universitário, ministro da Educação, Abraão Weintraub. Músico também, ministro? É, e se você não bater muito em mim não na entrevista, no final eu dou uma palhinha. Então está combinado. Ministro, por causa da situação fiscal do Brasil, houve contingenciamento esse ano, atingiu diversas áreas, diversos ministérios, só que a arrecadação veio melhorando nos últimos dois meses e, ao que tudo indica, vai ocorrer um descontingenciamento de parte desses recursos que estão contingenciados. E o Ministério da Educação, na semana, quer dizer, neste mês de setembro, ele já ampliou o número de bolsas do CAPES, não é isso? Isso, o trabalho do professor Paulo Guedes e da equipe de economia, do Ministério da Economia, tem sido muito bom. Isso tem dado muita tranquilidade para os investidores, para os agentes econômicos voltarem a investir, consumir o emprego, apesar de ainda ter muito estoque de desemprego e a pessoa na rua, no sentir, mas já foram gerados mais de 500 mil empregos esse ano. Que é o que mais demora para reagir depois de uma crise. Exatamente. Se você olhar o PIB, ele está vindo mais forte pelo investimento, pela construção civil. O gasto do governo caiu, não está sendo via consumo e crédito barato, como era no passado. Você está construindo um crescimento robusto. Eu acho que o ano que vem a gente pode ter uns 2,5% de crescimento. Eu acho que estou bem otimista. Evidentemente, foi fundamental a aprovação da nova previdência na Câmara. Então, a gente ainda precisa que o Senado aprove para consolidar todo esse cenário de crescimento. Estou muito otimista com o cenário como um todo. E graças a tudo isso e o trabalho da equipe de economia, que está muito próxima do Ministério da Educação. O pessoal comenta que nunca viu o Ministério da Educação tão próximo da economia, discutindo, buscando solução. A gente está conseguindo disponibilizar mais recursos. Entre eles, foi disponibilizada novas 3 mil a mais, 3.182 bolsas. Quase 3.200 bolsas. 3.200 bolsas para os cursos mais bem avaliados. Isso é importante que seja dito. O Brasil quebrou por total irresponsabilidade fiscal. A presidente Dilma foi empichada em função de má condução fiscal. Isso não vai acontecer de novo. E, diante desse quadro, a gente foi buscar soluções sustentáveis para viabilizar o que a gente precisa fazer na educação. Sim, está previsto um descontigenciamento maior para acontecer. Eu acho que vai ser anunciado agora, nos próximos dias, pela equipe de economia. E a sinalização é que a educação vai ser contemplada de novo. Ótima notícia. Vamos a mais uma pergunta, agora é do Felipe Fragoso. Ele é cantor, estabeleceu uma interface aí com o senhor. Ele vai fazer uma pergunta justamente em relação a essa questão do orçamento. Eu queria saber do ministro, o MEC vai conseguir destravar mais dinheiro do orçamento para investir na educação? Fragoso, sim. Resposta é sim. Isso deve estar sendo viabilizado agora. É importante que seja dito, que a gente vive do mal feito. Esse ano difícil é fruto do mal feito nos anos anteriores, onde não havia responsabilidade fiscal. Gastava-se muito. Muita gente, inclusive, ficou milionária, sem mérito e agora alguns estão sendo presos, em função do que foi feito na educação. Isso está sendo revertido, o dinheiro está sendo disponibilizado e a gente também está buscando mais eficiência. O que é importante dizer. A gente pode dizer, desculpa interromper no senhor, que o Futurice, que é esse programa lançado para o ensino superior, é uma forma justamente de trabalhar com esse novo cenário onde as universidades, elas iriam até o mercado, teriam essa autonomia para buscar fontes de recursos, novos financiamentos? Sim. O Futurice, o Futurice, ele simplesmente coloca o Brasil em práticas que acontecem lá fora. As universidades lá fora, nos países bons, que tem universidades entre as 200 melhores do mundo. O Brasil não tem nenhuma universidade entre as 200 melhores do mundo. Essas universidades não são torres de marfim. Elas conversam com o resto da sociedade. Elas buscam parceria com empresas, com segmentos da sociedade para soluções, para pesquisa, ou mesmo para pesquisa pura. Não é fechado e isolado. Você pega as universidades públicas lá fora, mais ou menos metade do orçamento delas vem do governo, do Estado, isso é dos impostos. A outra metade, elas se viram para buscar recursos. Isso significa o quê? Se a gente tiver um desempenho parecido, a gente dobra o orçamento das faculdades que aderirem ao Futurice. Quem não quiser aderir, não precisa aderir. Vai continuar recebendo os recursos da região. Normal. Agora, é importante saber o seguinte, quando fala mais recursos, esse dinheiro que vai para as universidades, para a educação, ele não cai do céu. Ele vem dos impostos que você paga comprando o celular, pagando a sua linha de telefone celular mensalmente, da água que a gente toma, do gás que a gente usa para cozinhar, da gasolina, de uma moto que você compra, uma bicicleta, roupa. Tudo isso tem imposto, imposto alto. E isso tem que ser respeitado. Como é que a gente respeita o dinheiro? Primeiro, acaba com toda aquela coisa errada que teve no passado. A segunda, eficiência. Joga mais dinheiro aqui para quê? O que você vai fazer com isso? O que você vai entregar de volta para a sociedade esse dinheiro suado que você está tirando da gente? Vai ter a cura da dengue? Vai ter uma pesquisa por uma semente nova de soja? Ah, não. É para estudar como é que eu pinto a unha do pé. Não. Isso não tem porque a gente dar. Está errado. Então, é importante ter esse conceito na cabeça. Principalmente num país aonde você tem um grande número de crianças fora de creche, fora da pré-escola. A gente poderia ter utilizado melhor os recursos que são grandes e não foram utilizados para creche para a escola. Uma única universidade federal, a gente tem 68, custa 3 bilhões, 3 bilhões e 700 milhões de reais por ano de custeio. Com 3 bilhões e 700 mil reais por ano de custeio, eu ponho todas as crianças em creche para a escola, uma única universidade. Então, isso no passado, essa discussão no passado, era dogmática. Era um anátema. Fala, olha, tem universidade que está desperdiçando dinheiro. A gente não quer cortar nada. A gente quer que o próximo, mais dinheiro, que eles vão buscar na iniciativa privada. E nessa interlocução do senhor, o senhor recebeu diversos reitores no ministério, foi também ao Congresso Nacional algumas vezes. Houve, diríamos assim, algumas interpretações do futuro. Resistência? Com certeza. Como é que é? Como é que é rebater essa questão? É privatização? Não é privatização? Fere autonomia as universidades? Não fere autonomia. Eu vou te dar provas cabais, do começo, meio e fim. A gente apenas quer viabilizar mais recursos para as universidades. A parte de pesquisa e ensino não tem nada a ver. Continua como está. A parte de contas, números têm que melhorar e buscar recursos na iniciativa privada. É voluntário. Se quiser aderir, adere. Se não quiser, não precisa aderir. Mas eu tenho uma prova, assim, cabal que mantém autonomia. Todo mundo sabe que as Forças Armadas, principalmente o Ministério da Defesa, principalmente a Aeronáutica, criaram o ITA, que é uma referência mundial. E São José dos Campos sempre teve debaixo da Aeronáutica o controle total. No passado, teve governos de esquerda que tentaram pegar o ITA, colocar debaixo do braço. A Aeronáutica bateu o pé e falou, não, a gente quer manter o ITA sobre a nossa gestão. Eles nos procuraram para aderir ao Futurice, porque eles entenderam, eles viram que mesmo que haja uma mudança de governo no futuro, em nada, nenhuma regra do Futurice permite uma ingerência na autonomia universitária ou na autonomia do ITA, no caso que está debaixo da Aeronáutica. Então, se a Aeronáutica topa, e a gente já tem 15 reitores sinalizando que vão aderir. Se não me engano, na Federal de São Carlos, que é um centro de excelência, também manifestou. Também. A gente tem 15 reitores que estão dispostos a aderir na primeira onda do Futurice. Já temos 15. Então, assim, eu estou muito otimista e confiante, mesmo porque eu não precisa todo mundo vir, não. Quem quiser ficar fora, fica, não tem problema. E agora vocês estão nesse período de consolidação das propostas recebidas na consulta pública. Como é que vai ser, ministro? A ideia é enviar um PL com regime de urgência ao Congresso, uma medida provisória? Como é que o senhor vê? Até o final do mês a gente vai decidir. Evidentemente, um projeto de lei, ele sinaliza muito mais respaldo para o Congresso. O Congresso vai discutir, demora um pouco mais, mas você tem o benefício do Congresso ser escutado amplamente no processo. A medida provisória, ela é um atalho. A única justificativa que eu teria para a medida provisória é que eu já tenho 15 universidades que, se eu tivesse a lei hoje vigorando, já teriam mais receita. Hoje, através de patrocínio, patrocinador. Então, tem empresas que já estão dispostas a colocar a placa no prédio de universidades federais, o nome delas. E isso vai representar dinheiro na veia da universidade. Isso vai dar um alívio imediato. A única justificativa que eu teria para mandar um MP é essa, que, entendo a MP, imediatamente a gente já teria mais recursos para as universidades. Mas eu tenho muito apreço pelo Congresso, então estamos discutindo no governo como conduzir isso. E a identificação digital estudantil, que também faz parte do ensino superior, foi lançada também no começo de setembro e, pelo que eu vi aí, tenta fazer uma modernização nesse sistema, a gente pode dizer assim? A gente está com várias ações. Você tem desde a nossa proposta, nossa política nacional de alfabetização, ensino fundamental, a questão das creches, o ensino técnico, o ensino superior e a digitalização do Ministério da Educação. Dentro dessa visão de digitalizar o Ministério da Educação, tem a carteirinha digital. Não só para o estudante universitário, para o do ensino fundamental e médio e técnico. Então, para todo mundo que queira fazer, pode fazer a carteirinha digital. E é um acesso remoto, rápido, não custa nada para o aluno, para o contribuinte. Evidentemente vai ter um custo, mas são centavos, pouquíssimos centavos. Então, 17 centavos para o contribuinte, já vai ser pago por imposto de todos nós, mas é um custo irrisório. E hoje a carteirinha custa 30, 35 reais. Até em alguns casos mais. E demora muito mais. E não tem controle, não tem número, não dá para saber se tem fraude. Mas faz parte de um dos projetos que a gente já está implementando, que é a carteirinha digital. Dentro da carteirinha digital, ela está a política de digitalizar todo o MEC, que passa pelo Enem eletrônico, isso é o Enem no futuro, isso é o ano que vem, ele já vai ter o piloto digital. Quem quiser fazer digitalmente o Enem, já vai poder fazer no computador. Passa pelo diploma digital também. Acabar com o diploma impresso no papel. É um estorvo isso. Então, tem várias propostas em andamento, uma delas é essa da carteirinha digital. Quando o senhor assumiu, em 9 de abril deste ano, o presidente Jair Bolsonaro disse esperar do senhor à frente do ministério que faça os jovens, filhos e netos de hoje melhores que seus pais e seus avós. É um grande desafio. O ministério já está nesse caminho, na visão do senhor? Eu acho que hoje o Brasil já inflexionou. A discussão hoje não é mais se está tudo bem, que precisamos de mais recursos. Não está bom, a gente está mudando já, já começou o ponto de inflexão, já estamos mudando em todas as áreas da educação, já tem projetos sendo implementados, vários deles aprovados, como a Política Nacional de Alfabetização. E agora é quando vamos ter os primeiros resultados aparecendo concretos. Alguns deles, já no curto prazo, a gente já vai ver. A parte de pesquisa, por exemplo, esse ano, o nosso impacto científico na pesquisa tem chance de ficar com o melhor da história, porque a gente está tirando os ruins e está fomentando as pesquisas que são bem avaliadas. A alfabetização das crianças vai demorar um pouco mais, mas eu acho que já no final desse governo Bolsonaro, 2022, a gente já vai ter um resultado melhor no PISA. A questão das universidades, eu acredito que vai ser dar água para o vinho para as universidades que aderirem ao futuro. Isso, o ensino técnico, a gente vai ver uma forte expansão do ensino técnico no Brasil, escolas militarizadas, tem uma série de programas em andamento e implementação. Mais importante, Paulo, o que o presidente quer, o presidente Jair Bolsonaro quer, que eu acredito muito nisso, não só que sejam melhores, mas que sejam mais fortes para serem mais livres. Porque educação, o que significa educar? É preparar os nossos filhos para serem livres. Quando você consegue ler, escrever, chegar às suas próprias conclusões, você está menos predisposto a ser manipulado por um demagogo ou por um grande veículo de comunicação mentiroso. Quando você sabe ler e escrever, você tem mais chance de ter um ofício que te remunere. Tem mais chance, está comprovado estatisticamente. Se você está mais educado, você tem menos predisposição a ser viciado em drogas, a você ter alguma atitude, algum hábito que te faça ficar mais doente. Você vive mais, você é mais forte. E uma nação de pessoas mais educadas, mais livres é uma nação mais forte para lutar contra estratégias totalitárias de tomar o poder. Então, acho que é essa que é a pegada. Eu estou muito confiante que a gente vai entregar isso ao final desse governo. Ministro, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Brasil em Pauta. E agora a gente vai encerrar com o senhor... A palhinha? Com a palhinha, por favor. Olha, estava pensando o que ia tocar hoje. Estava assim pensando, pensando... Deixa eu ver o que que vai sair daqui. Você lembra do acordeu? Lembro. Bragança Paulista tinha? Tenho, tenho uns amigos meus que tocam. E o Realejo, você lembra do Realejo? Não, do Realejo não. Era uma caixa que tinha um papagaio que buscava sorte, ele passava pelas praças, o papagaio vinha, pegava um bilhetinho que dava sorte. Show, ministro, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Paulo, eu que agradeço. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto